Daniel, o que você vai ver hoje, não pode contar pra ninguém. O que você vai ver hoje, não pode contar pra ninguém. O que você vai ver hoje, não pode contar pra ninguém. O que você vai ver hoje, não pode contar pra ninguém. O que você vai ver hoje, não pode contar pra ninguém.